Nossa sociedade está constantemente buscando notícias, e de preferência boas notícias, não é verdade? E de preferência que essas boas notícias sejam para nós. Quem não quer receber uma boa notícia na sua vida? Quem não se alegra quando chega aquela notícia de que você foi promovido, de que algo bom aconteceu na sua vida, alguma bênção, não é bom? É bom sim, todos nós gostamos de receber boas notícias. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, mas antes eu quero saber como é que você está. Você está bonzinho? Está na paz do Senhor? Está tudo certo? Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao meu canal. E eu peço que você se sinta bem à vontade. Você que já vem aqui mais vezes, tenho certeza que você já se sente à vontade, porque aqui a casa é sua. Vou pedir para vocês também deixarem um like, um comentário, compartilhar esse vídeo aí para muitas pessoas. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então compartilha com essa pessoa e fica comigo até o final, porque se você fizer isso, você vai ajudar o canal a crescer, a conversa vai ser boa e nós vamos orar juntos. Beleza? Então vamos que vamos, gente. Essa mensagem aqui é muito legal, porque é muito normal para nós corrermos atrás de notícias. Uns buscam notícia pelos sites aí na internet, pelos jornais, boca a boca, não é? Cada um tem o seu jeito de buscar uma informação, uma notícia nova para agregar na sua vida, no seu cotidiano, para tomar decisões, para saber o que fazer, enfim, as notícias vêm e são importantes para nós. E a notícia mais importante de todas, já vou deixar bem clara aqui desde o começo, ela foi pregada há muito tempo atrás e hoje chegou até nós. A notícia de que Cristo morreu por nós, somos salvos, perdoados, redimidos, somos livres. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Nós podemos nos alegrar muito nisso daí. É a melhor notícia que nós podemos ter. E lá, em Colossenses, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Não foi o apóstolo Paulo quem primeiramente pregou o evangelho para os cidadãos de Colossos. Colossos não era uma cidade tão importante naquela época, mas lá o evangelho frutificou. E foi levada a boa notícia através de reprafas. Muitas pessoas naquela época não sabiam ler, não sabiam escrever. Talvez não existia para eles, talvez não, com certeza, né? Não existia para eles jornais como existem para nós, jornais impressos, que hoje já são ultra ultrapassados. A gente acessa as notícias aí pelos sites, pelas redes sociais, pelo Twitter, enfim. Cada um tem o seu modo de acessar as notícias. Mas, para aquelas pessoas, as notícias corriam de boca a boca. Acontecia alguma coisa e alguém falava e ia transmitindo aquela notícia até que ela ganhasse proporção. E a mensagem do evangelho, primeiramente, foi assim. Transmitida oralmente, de boca a boca. As pessoas escreviam, sim, as suas cartas, seus relatos. Naquela época, existiam muitos relatos sobre a vida de Jesus. Existiam muitas cartas. Muitas pessoas escreveram. O apóstolo Paulo, inclusive, era um dos maiores escritores daquela época. Vamos dizer assim, né? Talvez o apóstolo Paulo fosse o maior repórter, não, o maior comunicador, propagador daquela época. Porque ele escrevia cartas para orientar as suas igrejas a respeito das boas novas do evangelho. Mas, aqui a gente vai perceber que elas já estavam dando frutos e correndo pelo mundo todo. Ou seja, estavam sendo propagadas por muitas pessoas. E isso é maravilhoso. Com essa propagação, o evangelho chegou até aqui. Brasil, América do Sul. Talvez o apóstolo Paulo nem sabia que existia esse país que a gente mora. Não é verdade? Talvez ele não saberia que seria conhecido aqui. Às vezes ele achava que o mundo todo se resumia à região onde ele estava. Certamente, isso daí era bem provável que fosse. Mas, essa notícia foi provavelmente muito mais longe do que aqueles primeiros cristãos imaginavam. E ela continua sendo tão atual hoje como foi naquela época. Essa é uma grande verdade. Porém, a gente fica correndo atrás tanto de boas notícias que às vezes a gente se esquece da importância dessa notícia que foi pregada a nós. A importância das boas notícias que foi pregada a nós, que nos foi dada. E olha só, o apóstolo Paulo orienta lá no verso 2. Pensem, perdão, no capítulo 3, verso 2. No capítulo 3, verso 2 do livro de Colossenses, ele orienta. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A gente gasta muito tempo pensando nas coisas terrenas, tentando satisfazer os nossos prazeres. Muitas vezes as coisas do alto impactam na nossa vida terrena. Muitas vezes as coisas do alto que a gente pensa estão intrinsecamente ligadas à nossa vida terrena, material. Mas existem muitos pensamentos que nós temos que não são necessariamente ligados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. O apóstolo Paulo cita aqui no verso 5 do capítulo 3. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ou seja, ele categoriza coisas pecaminosas e terrenas. E o que seriam isso? O que seriam essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, sensualidades, desejos maus, ganância, que é a idolatria. A ganância é uma idolatria. E muitos dos nossos pensamentos, muitas das coisas que a gente busca, são ligadas à ganância, a um outro tipo de idolatria que é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa que a idolatria é somente a santos, a outras divindades. Mas o dinheiro, o poder, isso também pode ser um ídolo nas nossas vidas. Os prazeres e os desejos sexuais que tomam proporções absurdas nas vidas de algumas pessoas. Tem gente que é movida somente para isso e fica o tempo todo buscando notícias, se movendo, tomando decisões a partir dessas práticas e desses pensamentos. Esquecendo-se daquilo que é mais essencial, as coisas do alto. Trabalhar, construir uma vida, ser honesto, ajudar as pessoas, ter uma família. Tudo isso são coisas que vêm do alto, que Deus estabeleceu. A gente precisa correr atrás dessas coisas. Claro, nunca deixando que elas tomem a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Pense nas coisas do alto. Pense naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Corra atrás disso. Se preocupe em propagar o Evangelho para as pessoas que estão perto de você. Se preocupe em agradar a Deus. Faça com que essa notícia continue percorrendo. Há tantas pessoas que estão nascendo, há tantas pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus. Esse é um ciclo que vai se perpetuando e que só vai acabar quando o Senhor permitir. Quando o Senhor voltar. Então, fique de olho, fique esperto, busca as coisas que são do alto. Busque essa notícia de que você hoje é salvo, de que você é livre, de que você tem uma nova mentalidade, de que você é amado, de que você é herdeiro, de que você faz parte da família de Deus. Amém? Pode ter certeza que isso vai te trazer uma sensação muito maravilhosa. Você vai viver uma vida realmente feliz, com propósito, com motivação. Amém? É isso que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã. Ó Deus, dê a ele e a ela a plena compreensão daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Ó Deus, peço a Ti que o Senhor crave no coração deles a boa nova, a boa notícia do Evangelho, Pai. Essa que chegou até nós, que nos traz uma verdade absoluta de que Cristo morreu, se entregou por nós. E hoje temos liberdade, perdão, adoção, salvação, restauração, reconciliação. E eu peço que essa boa notícia, esse agir do Espírito Santo, ó Deus, seja realidade na vida desse irmão e dessa irmã. E que ele não fique se preocupando, se movendo por coisas pecaminosas, buscando, ó Deus, a sua felicidade e moralidade sexual, em pureza, em ganância, em bens materiais excessivos que podem levar o coração a cair em uma idolatria profunda. Ó Deus, eu peço que isso não faça, não seja um motivo para esses irmãos se moverem, mas sim as coisas que vêm do alto, Pai. Em nome de Jesus, que o motivo da nossa vida seja o Senhor, porque aqui, em nós, chegou as boas novas do Evangelho. Chegou as boas notícias, ó Pai, que foram iniciadas há tanto tempo e que hoje chegaram até aqui, em nós, ó Pai. Obrigado, ó Pai, obrigado. E que através de nós, elas continuem sendo levadas, quer seja pela internet, quer seja de boca a boca, quer seja através de músicas. Ó Pai, eu peço que as boas notícias do Senhor continuem se perpetuando e sendo propagadas, ó Pai, pelos quatro cantos da terra. Nós te amamos e nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. A gente vai se ver em breve. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando da sua vida. Um forte abraço. Até mais.